Bom, então antes de começar a montagem da correia dentada, eu vou considerar aqui uma outra possibilidade que você está assistindo meu vídeo porque a tua correia talvez tenha estourado. Se a tua correia estourou e você insistiu na partida, você estava correndo, alguma coisa assim, provavelmente você tem algum problema mais sério aí, porque pode ter empenado alguma válvula. Tá bom? Então, se você estourou a tua correia, você está em uma situação de emergência, ou se você por algum motivo começou a fazer o serviço da troca de correia, se atrapalhou e está perdido, então vamos lá. Se você pegar essa polia aqui do comando de válvula e virar ela e começar a virar ela ou para lá ou para cá, vai chegar uma hora que ela vai bater, uma das válvulas vai bater no pistão, provavelmente dependendo do sentido que você virar, ou do primeiro cilindro ou do quarto cilindro, e vai bloquear. Se você insistir, se você forçar com isso daí, você vai acabar destruindo, entortando a válvula. Tá bom? Então, qual que é a dica que eu vou dar? Por algum motivo você se perdeu. Então, vamos assumir a seguinte situação. Você está assistindo meu vídeo porque você foi fazer o serviço ou a correia estourou, você se perdeu. O que você vai fazer? Voltando na polia. Vamos dizer que você não tenha tirado a polia ainda. Antes, todo aquele procedimento de sincronismo que eu mostrei, colocar a polia no ponto morto superior, isso daqui já estaria na... a polia do comando já estaria na posição correta. Tudo isso daí já não vai mais valer para você. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai pegar a polia do virabrequim, vai visualizar a marcação, vai virar devagar, vai visualizar a posição de ponto morto superior. E você vai tentar virar só o virabrequim devagar, se você já estiver sem a correia, ou 90 graus para lá, ou 90 graus para cá. Qual que é a ideia disso? Isso daqui está apontando primeiro o ponto morto superior do primeiro e do quarto cilindro. Tá bom? Do primeiro e do quarto cilindro. Se você virar a polia a 90 graus, você vai colocar, você vai descer o primeiro e quarto e vai subir os outros. Então nenhum pistão vai pegar nas válvulas nessa situação. Então move a polia um pouco, 90 graus ou num sentido ou no outro, aí você vai conseguir posicionar essa polia no lugar certo, que é essa marquinha branca aqui, que a gente já conversou a respeito. Tá bom? Esquece a da árvore intermediária, porque aí depois, de qualquer forma, se você já se perdeu, você vai ter que tirar o distribuidor e posicionar. Então é melhor que a árvore intermediária seja um detalhe a menos para você ter que se preocupar. Tá bom? E aí, depois que você acertou aqui, aí você vai pegar a polia do virabrequim e vai voltar ela na posição de ponto morto superior, depois que você colocou isso daqui no lugar. Então é essa marcação no lugar, não tem como dar nada de errado. só pode, dependendo da posição que tiver o virabrequim, pode interferir. Tá bom? Deu para entender? Então tá jóia. Esquece a árvore intermediária, você vai se preocupar com essa e com a do virabrequim. Bom, isso daqui é o que vai dar atenção no tensor. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Tenta mostrar ali onde ela vai encaixada. Tá bom? Tá. Ela vai encaixada aqui, ó. Tudo bem? Então o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou prender o tensor. O tensor, como eu já disse no vídeo anterior, é ideal que você troque o tensor sempre que você trocar a correia. Principalmente se você não conhece o carro, se você não tem um histórico aí de manutenção do carro, feita por você mesmo. Tá bom? Então olha como é que eu estou prendendo o tensor aqui. Tranquilo. Não vou apertar esse parafuso. Aqui infelizmente não vai dar para aparecer, mas se eu vier aqui e forçar... Pera aí que eu já montei errado. Aqui é tudo bem apertado e você tem que fazer tudo com o máximo de atenção. Eu já montei errado por quê? Porque eu montei ele muito inclinado para cá, isso daqui pegou no dente da árvore intermediária em vez de apoiar lá. Então agora eu vou montar na posição certa. Agora ele está no lugar certinho. Tá bom? Então eu coloquei só o de cima, que é o ponto de apoio dele. Olha o movimento que ele faz. Deu para ver legal? Deu, né? Então agora vem o outro parafuso, que é o parafuso da regulagem. Que é o parafuso da regulagem. Tá bom? Então, ó. Esse aqui está um pouquinho solto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vencer. Aqui é um pouco chato. Você vai vencer a tensão daquele pino. Tem uma mola ali dentro, tá? Você vai vencer, ó. A tensão dele com a mão. Vai apertar até o máximo que você conseguir o tensor. Para quê? Para você ter espaço para a correia. Pronto? Olha aí. Ele está preso agora. Mal vai ter espaço para a correia passar entre o tensor e a árvore intermediária. Ele praticamente força a correia contra a árvore intermediária. Então vai ser bem chato, vamos dizer assim, de encaixar a correia aí. Outro detalhe. Esse daqui é um Uno Mille 1990. O motor é 1.0, mais ou menos. No caso do Fiat, quando você vai comprar a correia, você não pode confiar no que o... que o vendedor vai saber que correia que você precisa. Porque tem o motor 1.0, tem o motor aquele 1.050, tem o motor 1.3, e tem o motor 1.5. Para esse meu motor aqui, se você tiver um igualzinho esse daqui, você vai chegar lá e você vai falar que eu quero uma correia do Fiat Nacional. 117 dentes. Porque senão o cara vai te dar uma de 118, ele vai te dar uma outra correia. Tá bom? Só para exemplificar, o meu outro Uno, 1500, ele usa uma correia de 121 dentes. Então eu já trouxe a de 118 no lugar da de 117, já trouxe a de 118 no lugar da de 121. Tá? Então é essa daqui, 117 dentes. Custou 14,50. Tá bom? Ó, a correia novinha. Então voltando lá. Marcação da polia. Marcação da polia. Retirei a polia V. Tá só a chaveta ali da ponta do virabrequim apontada na posição 12 horas para cima. Na mesma posição que isso. E se der certo, eu vou conseguir manter isso daqui na mesma posição, ó. Esse árvore intermediário. Mas é um pouco mais complicado. Uma coisa que você não pode fazer, você não pode sujar a correia nova. De graxa, de óleo, de... Você não pode dobrar ela, vincar, você não pode torcer. Você tem que tratar a correia da melhor forma possível. Para que você não comprometa a vida útil dela. Tá bom? Então aqui, ó, na verdade, eu apertei tanto aqui, eu recuei tanto, que eu não vou ter espaço físico para encaixar a correia. Porque aquela é uma situação que não vai... vai acabar nunca acontecendo. Então agora eu voltei um pouquinho. Agora ela entrou aqui. Tá bom? Ela entrou aqui. Você fica aí, Bianca. Eu vou ali por baixo. Eu vou tomar o máximo de cuidado para não vincar a correia. E eu vou contornar... Vocês viram que eu encaixei a correia primeiro aqui. Porque aqui é uma... A passagem mais estreita que tem é o... É essa parte do tensor. Outra coisa que eu vou fazer. Agora que eu encaixei ela, eu vou soltar aqui de novo. E vou apertar de vez ela contra o tensor. Ou seja, esse dentinho do tensor, ela já não vai pular mais. Se eu conseguir subir ela até aqui, passar ela por aqui, sem... Sem... Sem com que eu consiga... Sem que a árvore intermediária se mexa, provavelmente eu não vou ter que mexer nem no... Nem no... No distribuidor daqui a pouco. Tá bom? Então aqui, olha. Ela passa aqui por baixo. Passa... Por aqui. Olha aqui que passou por aqui. Eu vou... Encaixar ela aqui. Sem usar a ferramenta, sem nada para forçar a correia, você vai o mais devagar possível para você não prejudicar os dentes da correia. Tá bom? Então, no próximo vídeo, quando eu voltar, eu já vou ter terminado de fazer essa instalação aqui. E aí eu vou mostrar como é que vai ser feita a regulagem da tensão. Tá bom? Tá bom?